Esses são alguns produtos que estão em alta e com certeza vão estar também após a crise do coronavírus. Serviços como transmissão de vídeo e jogos eletrônicos. Eu listei alguns recursos que estão em alta e consequentemente após também a crise do coronavírus. Produtos de higiene e proteção, delivery de comida e suplementos. Os pedidos online deixaram apenas de ser um modo conveniente de adquirir e consumir produtos sem sair de casa. E agora, com a necessidade de ficar em casa, é claro que vai expandir cada vez mais esse recurso. Os pedidos online cresceram entre 30% e 40% na primeira quinzena de março, de acordo com os dados da Compra e Confie. Esses números indicam que a crise do coronavírus já mudou o comportamento dos consumidores. em expansão por conta da Covid-19. Serviços ligados à saúde e empresas ligadas à tecnologia são um exemplo de empresas e de negócios que estão. A crise do coronavírus causou uma recessão global em 2020.